Olá, eu sou a Nina e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Torganizas. Eu nunca tinha me interessado. Com todo mundo que eu conversava sobre passadeira a vapor, eu sentia um tonzinho de arrependimento na voz. Até que uma passadeira dessas caiu no meu colo. Minha sobrinha não queria mais a dela, me deu pra testar, e eu me surpreendi positivamente. Com essa surpresa, eu resolvi perguntar pras seguidoras lá no Instagram o que elas achavam desse produto. Recebi mais de 100 depoimentos, e o que eu achei mais curioso é que as opiniões eram assim. Ou eu adoro, ou eu odeio. E lendo os depoimentos, eu percebi que as pessoas têm rotinas, gostos e costumes muito diferentes. Por isso que pra um o produto é maravilhoso, pro outro não é. Com isso, nesse vídeo baseado numa centena de depoimentos, nos meus testes práticos e na minha pesquisa, eu vou falar pra vocês tudo sobre a passadeira a vapor, também chamados de vaporizadores ou steamer. Também vou fazer com que vocês entendam se a passadeira é pra vocês ou não, se vocês são do time que vai adorar ou odiar. E se você tem uma passadeira e um vaporizador na sua casa que não funciona, você também vai entender por quê. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que acontece com o tecido quando a gente lava, quando usa o ferro de passar, ou quando usa a passadeira. Na hora de lavar, as fibras do tecido ficam amassadas, e o calor faz com que elas se organizem, se realinhem. As roupas de poliéster, microfibra, aquelas de tecido fininho, elas desamassam ali com 30, 40 graus. Mas as de algodão precisam de muito mais calor, a partir de 100 graus. Será que aquela passadeira de roupa ou vaporizador que você já testou esquenta tudo isso? E aí tem mais um detalhe. Será que a roupa desamassada é a roupa bem lisinha? Além do calor que desamassa as fibras, tem outra questão. O ferro de passar, além de aquecer, ele serve pra esticar as fibras, né? A gente passa, deixa bem lisinho. Já a passadeira, a gente coloca aquele calor muitas vezes no ar, ele desamassa, mas não fica aquele bem lisinho, bem achatadinho. E aí a gente começa a entender por que algumas pessoas não gostam da passadeira. Porque se você é muito exigente, gosta de uma roupa assim, ó, extremamente lisa, bem passada, com friso, esqueça a passadeira, não é pra você. A passadeira é pra quem se contenta em não estar amassado, mas não tem aquela exigência da roupa extremamente esticada. Também não vai gostar de passadeira a vapor, vai ser do time que vai escrever lá pra mim, eu odeio, aquelas pessoas que passam muito bem com ferro, que passa rapidinho ali, passa uma camisa, uma camiseta, então não vai gostar da passadeira. Porque a passadeira, muitas vezes, você vai demorar ao mesmo tempo, pode ser que demore até mais, e no final o resultado vai ser pior. Então, se você passa bem roupa, mesmo que não goste, não vai gostar da passadeira. Terceiro motivo que as pessoas não gostam de passadeira é não ter um lugar pra deixar ela pronta, montada. Porque se deixa guardada no armário, aí vai passar, aí pensa, agora eu tenho que tirar do armário, montar, colocar água. Já da preguiça, não usa. Aí não usa uma semana, não usa um mês, não usa um ano, não usa nunca, acaba se desfazendo, dizendo que não gosta. Por isso, é importante você ter ela ali num cantinho, já montada, perto da tomada, mesmo as portáteis, você já deixa ali com a água, já deixa próxima uma tomada pra ficar fácil. Agora, se você não se dá muito bem com ferro de passar roupa, como eu, não gosta de sair amassada, mas também não é muito exigente, e tem um cantinho lá pra deixar sua passadeira montada pro uso, provavelmente você vai gostar. Agora, se você se encaixou em tudo que eu falei, e mesmo assim você já teve uma passadeira ou vaporizador e não gostou, talvez essa tua passadeira ou vaporizador não tivesse sido tão potente. E aí, como eu falei pra vocês antes, se não chegar no calor suficiente, não vai desamassar o tecido de algodão. Por isso, eu testei dois modelos pra poder comparar e sentir as diferenças. A primeira é aquela que eu falei pra vocês que eu ganhei da minha sobrinha, uma passadeira de chão, bem potente, 1500 watts de potência, e comprei uma portátil pequenininha de 1000 watts de potência. E aí eu já percebi muita diferença. Eu fiz um teste, que é claro que não é um teste científico, mas é um teste pra vocês visualizarem o que eu sinto, a diferença de calor de uma pra outra. A de chão 1500 watts, ela esquenta muito mais, inclusive se eu chegar com a mão perto, queima, e já a portátil, eu posso até aproximar um pouco a mão assim que não queima. Olha só, fiz um teste com garfo e manteiga, e deu pra ver que a 1500 watts é de chão, que é mais potente, a manteiga ali caiu bem mais rápido. A outra teve que ficar um tempão ali até a manteiga cair. Sem contar que no caso dessa minha portátil, eu acho que ela sai muitas gotas de água, ela sai muito mais água, molha muito mais a roupa. E pra eu não me queimar com essa mais potente, eu comprei essa luva aqui, que é uma luva usada em salão de cabeleireiro pra fazer escova, pra fazer chapinha, e ela dá uma boa protegida na hora que a gente chega com a passadeira próxima à mão. A passadeira de chão, ela é maior, geralmente vem com cabide pra você poder pendurar a roupa, e ela tem algumas vantagens. Ela é mais potente, né, geralmente você encontra modelos mais potentes à venda no mercado do que as menores, ela armazena mais água, então você pode ficar muito mais tempo ali passando a roupa, e ela tem menos peso na hora de você passar, porque você precisa segurar só a mangueira. O modelo menor, que é chamado de vaporizador portátil, tem suas vantagens. Uma delas é o preço, que chega a ser um terço do valor da maior, é pequena, cabe em qualquer cantinho, dá pra levar até em viagens. Mas também tem seu lado negativo, como a água fica junto ali naquele espaço, né, que você segura, fica mais pesado, e você passa ali uma, duas, três peças de roupa, a água acabou, vai ter que repor. Então, se você tá procurando um modelo pra comprar, tem quatro pontos que vocês têm que observar. Potência, no caso da portátil, o máximo que eu encontrei foi 1.300 watts, e a de chão, o máximo 1.800 watts. Tem que observar a quantidade de água que ela armazena, porque isso vai impactar diretamente no tempo que você vai conseguir usar. Tem que observar também no tamanho do cabo, principalmente na portátil, pra você não ficar tão preso à tomada. E aí tem alguns diferenciais, tem algumas que vêm com uma escovinha, com algumas coisas extras. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi um modelo portátil da Black & Decker, que é um vermelhinho, que além de ele passar assim na vertical, ele passa também na horizontal. Quem tá pensando em passar o lençol da cama, aquela virada, isso é muito bom. Antes de eu mostrar pra vocês minhas passadeiras na prática, eu quero falar também sobre a questão do odor. Às vezes alguma roupa que tá guardada, com um pouquinho de cheiro, se você passar o vapor, ela sai o cheiro, uma maravilha. E agora eu vou fazer o seguinte, metade dessa camiseta eu vou passar com a passadeira de chão, metade eu vou passar com a portátil. Vocês vão ver que camiseta é um tipo de roupa que desamassa muito fácil, também roupas de tecidos fininhos, tecidos sintéticos, são uma maravilha pra desamassar com passadeira. Na camiseta eu achei que tanto um lado quanto o outro desamassaram bem, tanto a portátil quanto a de chão. O que vocês não percebem no vídeo, mas que eu percebo aqui, é que o lado da portátil tá muito mais molhado, acho que exatamente pelo vapor sair com menos temperatura, ele acaba condensando e deixando mais molhado o tecido. Então, depois de passar, não dá pra colocar direto no armário, porque ela fica úmida, mas com a portátil ela chega a ficar molhada em alguns pontos. E aqui vocês reparam bem o que a passadeira faz. Ela desamassa, mas vocês podem ver que o tecido não tá liso, ele fica uma leve ondulação. E aí vocês devem estar falando assim, ah, mas camiseta é fácil, agora eu quero ver com a camisa. Então, eu vou mostrar pra vocês com uma camisa. Então, olha só, essa metade aqui passei com a passadeira, e essa tá amassada. Então, vejam, uma manga amassada, uma manga passada com a passadeira. Ainda ficam algumas marcas, o tecido não fica bem liso, mas daí vai daquela exigência que eu falei pra vocês. Eu, assim, já usaria. Tem gente que não usaria. Também quem trabalha, assim, com roupa social todo dia, a passadeira não é ideal. Eu não falei pra vocês a marca e modelo das minhas passadeiras, até porque essa de chão já é um modelo antigo, que não tem mais à venda no mercado. De qualquer jeito, eu vou deixar na descrição a portátil que eu usei aqui. E a ideia desse vídeo era mais vocês entenderem como funciona uma passadeira, se pra vocês funciona ou não, e por que uma passadeira às vezes funciona e outra não. Pra mim, a rotina tem sido muito bom, tem me ajudado demais a passar camiseta, roupas finas e mesmo uma ou outra camisa que a gente tem aqui em casa, que nós não temos muita. Então, pra mim, é maravilhoso. E eu espero que todas essas informações tenham ajudado vocês. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.